Desde o ano passado, o Caderno Regional vem noticiando quase que mensalmente paralisações dos trabalhadores da CODESAVE. E esta semana a gente repete a notícia mais uma vez. Os serviços de varrição, coleta de entulho e carta-treco estão paralisados em São Vicente. O motivo é o mesmo, atraso no pagamento dos salários e benefícios. De um lado, o lixo que se acumula nas praias, no centro e nos bairros. Venho para a praia todo dia de manhã, como é de rotina, esse dia eu vi um armário saindo de dentro do mar. Falei, pô, está bagunçado, totalmente bagunçado. Chega os visitantes aqui, sai tudo correndo porque fica aqui fazendo o que, né? Uma lixarada horrível, né? Ninguém dá jeito. Todo bairro aí, tu anda em todo lugar em São Vicente, é só lixo. Do outro, os trabalhadores que não conseguem pagar em dia os compromissos assumidos. O aluguel, a água, a luz, atrasa tudo. A gente não está sabendo onde vai parar mais. Chega em casa, a mulher chora o dia todo porque o homem já vai pedir a casa. Eu vou ver aonde? Vou ver, sem nada. Aí é coisa ruim. Eu estou com contas aí de cartão de crédito já, com cartão de crédito juros alto para pagar. E assim, as contas não esperam, né? E você vai falar para o dono da casa que não tem dinheiro para pagar aluguel, ele não quer saber, ele vai querer receber. Então a gente se sente desmotivados, né? Todos sofrem as consequências. O representante do sindicato da categoria conta que o caso foi julgado no Tribunal Regional do Trabalho, mas a CODESAV não cumpriu com o combinado. Ficou determinado que ele, até o quinto dia útil, efetuasse o pagamento, o vale-transporte e a cesta básica. E, nesse primeiro momento, no segundo momento, ficaria o pagamento, o vale-transporte e o plano de saúde. E dia 30 de cada mês seria efetuado, a partir desse mês, era a cesta básica e o tiquete de alimentação. E a empresa não está cumprindo. Hoje de manhã foi realizada uma assembleia. Os funcionários dizem que só voltam a trabalhar quando receberem os atrasados. Ninguém trabalha de graça primeiro, né? O pessoal da CODESAV é assim, você pede para fazer, faz. Deixa a cidade te nindo, né? Mas agora está difícil, está muito difícil trabalhar assim. Além da paralisação dos coletores, existe um problema ainda maior. A paralisação do serviço de catatreco e cataintulho, que já dura dois meses. Isso porque os donos dos caminhões que prestam esse serviço terceirizado para a CODESAV estão sem receber há cinco meses. Me deixa muito triste porque eu sou nascida em São Vicente. Uma cidade tão bonita, privilegiada pela natureza e abandonada pela administração. A Prefeitura de São Vicente e a Companhia de Desenvolvimento informaram por meio de nota que continuam buscando alternativas para efetuar o pagamento dos funcionários, tendo em vista a situação financeira municipal. Obrigado. 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 Obrigado.